Presidente, é claro que muitos são os dramas do país nesse momento, mas como mãe, como mulher parlamentar, como cidadã, não posso deixar de tratar, como as parlamentares que me antecederam, do drama que todo o país acompanhou esta semana, particularmente nos últimos dias, sobre a menina, a chamada menina, porque menina é o que ela é, que foi estuprada inicialmente na primeira infância, seis anos, seis anos, quem tem filha sabe do que eu estou falando e sabe do significado disso, e a partir dos seis anos até os dez anos, essa menina não deve nunca ter sequer menstruado, foi engravidada antes de ver a sua primeira menstruação, essa menina que foi estuprada sequenciadamente e que foi chamada de criminosa por alguns fundamentalistas que certamente não representam o conjunto dos cristãos das diversas religiões desse país, certamente não representam, e que foi levada ao hospital por uma dor abdominal, sua família pobre, negra, do interior do Espírito Santo, que se não percebeu o que ocorria, foi surpreendida nesse hospital, ou se percebeu, negou, ou por diversas razões não conseguiu encarar o que ocorria com essa criança, e que nesse momento virou a vitrine de um processo que ocorre neste país com milhares de outras meninas. Segundo dados hoje expostos, inclusive, na imprensa, por um jornal de grande circulação, e segundo dados do SUS, seis abortos ocorrem por dia, de meninas de entre 10 e 14 anos, e segundo dados do Anuário Estatístico de Segurança de 2019, o Anuário Brasileiro, são quatro meninas que são estupradas a cada hora até 13 anos de idade. O Brasil precisa se movimentar, o Brasil precisa se mobilizar, o Brasil precisa entender o que ocorre nesse chamado Brasil profundo. Não é possível que a gente não consiga encarar uma situação dramática como essa. Eu quero aqui expressar a minha indignação em relação à ministra Damares, deste governo, que esteve no Espírito Santo, para tentar obstruir a solução que foi dada corretamente, segundo a Constituição, o Código Penal e as leis, para esta menina, que foi a interrupção dessa gravidez. Quero aqui me indignar quanto a essas pessoas, esses grupos que tentaram impedir também a decisão que foi dada e também a solução que foi dada. Quero aqui lamentar a recusa da equipe do Hospital Universitário do Espírito Santo, que, sob o argumento técnico, não realizou o procedimento. Mas quero também homenagear o magistrado do Espírito Santo, o procurador do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo, através do secretário de Saúde Inésio Fernandes e do governador Renato Casagrande, que não só naquele momento teve uma postura firme, como já também conseguiu prender o estuprador. E quero também homenagear as mulheres que se manifestaram no país inteiro, particularmente em Recife, mas também o doutor Olimpo, do Hospital Universitário de Recife. Eu quero dizer, senhor presidente, que nós precisamos nos mobilizar com sentimento, mas nos mobilizarmos também diante de uma política pública brasileira, que precisa se instituir, defendendo a criança, defendendo a infância, defendendo a juventude, defendendo a vida dessas meninas de tanta criminalidade, de tanta violência, de tanta crueldade que ocorre nesse país. E esse Congresso precisa se movimentar, a justiça brasileira precisa se movimentar para prevenir esses malfeitos, essa violência, essa crueldade que ocorre sobre a infância brasileira e sobre a vida das mulheres brasileiras.